Ô garçom, prega mais uma vai E você aí, vem comigo Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar, todo mundo é igual Seu caso é mais duro, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me empriagar Se eu pegar no chão Me deite no chão Garçom Eu sei Estou engançado Mas todo o perfume Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Garçom 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 Saiba que o teu grande amor O chifre vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me empriagar Se eu pegar no chão Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me empriagar Se eu pegar no chão Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão A CIDADE NO BRASIL